O espinafre, o brócolis, são substâncias que têm fitonutrientes importantes. Por exemplo, o brócolis é rico em dol-3-carbinol, que não deixa uma mulher ter câncer de mama. A minha mãe morreu de câncer de mama. A minha irmã mais velha teve câncer de mama. Eu fiz o exame, eu tenho o gene para câncer de mama. Eu vou morrer de câncer de mama? Não necessariamente. Se você começar a usar crucíferas, repolho, couve-flor, couve-de-bruxelas, nabo, duas vezes por semana, o resto da sua vida, provavelmente você nunca vai ter câncer de mama. Porque o dol-3-carbinol não vai deixar. O alho é outra substância interessante. As nozes, o salmão, a aveia. A aveia tem uma substância chamada lignano, que é anti-câncer. Os mirtilos, e os mirtilos são ricos em resveratrol. Entendeu? Que é um anti-envelhecimento. O chá verde. O chá verde tem uma substância chamada epigalatica tequina galato, que é anti-câncer também. Então, pessoas com câncer deviam fazer uso de chá verde no tratamento. O vinho é rico em resveratrol. Principalmente o vinho tinto. No máximo, dois copos para o homem, no máximo um copo para a mulher por dia. O metabolismo do álcool na mulher é mais complicado que no homem. Então, ela tem que tomar metade.